Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo e dessa vez sobre um negócio que se propõe como um mod. É um negócio bem violento. Então, eu vou deixar avisado aqui, né? Se você for menor de 15, 16, não sei. Se você é mais novo, né? Pergunta pros seus pais, sei lá. Você sabe o que você faz, né? Eu espero que você saiba, né? Eu só achei interessante e resolvi trazer aqui pra vocês. Vamos ver, eu vou começar já pra não enrolar. E tem várias dificuldades aqui. Acho que eu vou colocar Bring it on the pain, vem aí violência. Ih, meu Deus do céu. Pô, gente, não tá funcionando. Não, não era isso aqui que era pra eu jogar. Ô, meu Deus do céu. Acho que eu rodei o errado, gente. Calma aí. Por que eu não testei o bagulho antes? Aê, agora... Aê! Agora funcionou. Qual é? Meu Deus do céu. Tá em russo! Não. Ó, musiquinha. Vocês tão ouvindo musiquinha? Que beleza. Caraca, a música é brabíssima, velho. Ah, mano, só que tem um problema. Esse bagulho tá em russo, eu não sei baixar o som, velho. Eu não sei fazer nada aqui. Ah, aqui é a música. Eu descobri onde é a música. Vou baixar ela bastante aqui. Tá bom, vai. Eu tentei configurar o que dava pra configurar aqui, gente. Vamos entrar no jogo. Vamos lá, novo jogo. Eu vou colocar no hard, porque eu sou hard core. É, tô brincando, né? Que bagulho idiota. Ih, caraca, que bem feito, mano. Bem-vindo ao Minecraft Brutal. Isso daqui é ajuda. Tá, é... O I eu abro o meu inventário. Interessante. Eita, pera, eu dei uns tiros sem querer. Tá, ali na direita é minhas balas. Eu posso abrir o baú. Peguei isso aqui. Não sei o que que isso faz. Posso pegar essa espada. Interessante. Eu posso usar a espada? Ah... Olha a espadinha. Que bonitinha. Tem umas granadas, pelo que eu tô vendo. Eu posso usar minhas mãos também. Ah, tem um escudo. Não, armadura. Que escudo, meu Deus. Eu tenho arma, velho. Uma pistoleta aqui, ó. Maravilhosa. Caraca, olha que bem feito essas animaçõezinhas aqui, velho. Esses concept art, sei lá. Eu posso recarregar quando eu quiser a bala. Ah, ele vê que tem bala e ele não recarrega. Que da hora, mano. Muito bem feito. Tá bom, vá para o primeiro portal pro Nether. Tá bom, vamos lá. Ah, mano, eu não acredito que controla a tira. Por quê? Dá para controlar pelo... É como se fosse Doom mesmo. Dá para controlar pelas setinhas, cara. Tá bom, é interessante. Eu tô com bastante bala. Tem essas poções que eu não sei para que serve. Me deu umas coisas ali na esquerda. Eu não sei o que é isso. São os números ali, olha o otário. E onde que eu devo achar esse tal de portal, mano? Acho que é para cá, hein? É carregando. Se eu clicar F, eu posso... Ah, eu ligo uma lanterna. Meu Deus! Ah, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu joguei uma granada no chão. Isso que dá, não ler o tutorial do jogo. Para que serve esse botão aqui? Ah, os zumbis! Caraca, que interessante, mano. Toma, 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 toma. Recarrega. Eu vou usar a espada, peraí. Vou pegar a minha espada. Vem. Que da hora! Toma, toma. Mano, não é tão fácil acertar o tiro neles não, mano. Vou falar para vocês. Olha isso, ele fica desviando, vagabundo. Vagabundo, mano. Ele fica desviando. O que é essa porta aqui, mano? Tá meio estranho. Tá, deixa eu pegar esse negócio aqui. Será que se eu tiver na mão eu corro mais rápido, velho? Talvez, né? Opa. Estou vendo uns zumbis aqui fora. Ok, tem um mapa muito, muito estranho. Muito estranho mesmo. Ali mais um zumbi. Vem. Toma, toma. Tome, tome, tome. Beleza. Eu tenho que gastar muita bala para matar um zumbi só, cara. Por favor, não explode, não explode. Será que se eu atirar nela, ela explode? Explode. E eu gastei ela toda, basicamente. Mas tudo bem. Estou aprendendo, estou aprendendo. Estou no início, está tudo bem. O que serve essa carne podra aqui? Nada? Oxi. Entendi. Ah, eu peguei uma outra arma. Y. Ah, eu tenho duas armas agora. Que bica, mano. Que da hora, velho. Beleza. Vai estar como? Meu Deus. Tem bicho atrás? Por que eles estão? Por que eles desviam, mano? Vagabundo eles. Que da hora, cara. Meu Deus, esse jogo é muito bom, mano. Eu vou pegar todas essas armaduras aqui e tal. Não sei para que serve isso aqui. Eu preciso de uma chave verde para ativar esse objeto. Tá bom. Eita. Olha lá. Caramba. Ele carrega a arma agora também? Pô, estou querendo explorar tudo, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Eu vi que tem um campo meio jogado aqui, saca? Sempre tem algumas coisas secretas aqui, normalmente. Ou não, dessa vez. Tá bom. Vamos seguir reto. Está vendo que tem um buraco ali? Parece muito que tem alguma coisa ali. Deixa eu ir lá. Filha da mãe. Que susto, velho. Meu Deus, deixa eu ir lá. Eu quero ir lá agora. O que é tu, cara? Matei, acabou. Beleza. Como que eu vou para lá, mano? Matei um buraco aqui, hein? Ah, tem aqui, ó. Uma passadinha. Eita. Meu Deus. Que susto, velho. Caramba, abriu tudo aqui agora? O que está acontecendo, rapaz? Tem aquele bichinho ali, ó. Ah, eu... Eu não sei o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu matar esses esqueletos aqui, que eu dei esqueleto. Ah, poder dar tira em esqueleto é uma coisa bem satisfatória, mano. Vou falar a verdade. Beleza. Tem uma TNT ali. Morra. O que é isso? Beleza. Ok, mano. O que tem aqui para fazer? Ah, tem como eu pegar ali o arco. Ai, tá. Ah, não é sniffer. Não é sniffer, não, mano. Vamos gravar nesse bicho. Ah, traça, eu acho. Ih, eu estou ficando sem bala, mano. Dá para eu ir lá? Ah, eu posso usar o quê? Para chutar os bichos, velho? Eita preula. Caraca, caraca, caraca. O que eu faço? Como é que eu uso a minha granada ali, velho? Toma. Ai, eu estou ficando sem bala, mano. Ai, 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 ai. Caramba, a minha situação está ficando muito difícil. Ae, corre, 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 corre. Ai, aqui tem bala. Não é bala do quê, velho? Não é bala do que eu tenho? Meu Deus, eu não tinha pego uma... Ah, eu peguei aquela pistola, mas é outra que eu tenho aqui. Ah, eu tenho bala de bereta, mano. Eu gastei todas as minhas balas, praticamente. Aqui eu consigo matar um por um, ó. Beleza, beleza, beleza. Vem, 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 vem. Acabou as minhas balas. Ui, ui. Meu Deus, a minha vida. Toma. Mano, a minha vida. Meu Deus do céu. Está interessante para caramba, cara. Está interessante para caramba. Vamos lá. Será que é bala do quê? É bala de bereta? Ah, meu Deus. Eu estou com bala do quê, gente? Nossa, esse inventário é meio zoado, cara. Não dá para eu ver direito o que eu tenho. Bem, eu acho que o jogo meio dom era assim mesmo, né? Então... Ah, isso aqui me dá vida. Isso aqui? O que é isso, mano? Ah, uma fasezinha secreta aqui, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Corre, 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 corre. Não! Não! Eu morri. Eu fiquei por muito tempo ali. Eu tinha pego uma casa 47. Que triste, mano. E agora o que eu faço? Ah, eu volto do início. Calma aí, vou lá. Eu vou lá de novo, tá? Eu vou cortar isso do vídeo e eu vou voltar lá para onde a gente está. Ok? A gente está aqui perto agora. Vamos lá. Beleza. Tá, acabou minhas balas. Matar aqui assim, beleza. E vamos lá pegar essa AK, cara. Cara, complicado que eu estou sem bala. Eu vou ter que tomar o dano daqueles dois Creepers lá de novo, mano. Ui! Olha lá eles lá. Toma. Toma, toma, toma. Vai, 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 vai. Vai! Nossa! A minha vida! Ah, mano. Por que eu tomei tanto dano? Eu estou regenerando um pouquinho de vida pelo que eu estou vendo. Isso aqui é forte, hein? Tá, eu acho que eu tenho que ter uma chave vermelha para pegar isso aí e cipar. Vamos ver. Eu não vou ficar usando essa AK toda hora, não, porque eu estou vendo que ela é bem forte. Será que eu tenho alguma coisa aqui que vale a pena? É só munição mesmo. Vai, sobe rápido, filho. Pelo amor de Deus, cara. Demora muito, mano. Vai carregar minhas balitas e vamos explorar. Eu estou com uma AK agora, velho. Me para. Ih, meu Deus, tem creeper. Ai, que susto, meu Deus. Sai! Olha que zumbi filha da mãe, cara. Beleza. Beleza. Sai daqui. Essas traças são muito chatas. Eu não faço ideia que sou esse, cara. Tá, deixa o meu personagem respirar e vamos lá. Eu ganhei mais uma arma, então. Uma Uzi. Ah, muito bom, cara. Pô, gente, que som é esse, cara? Aqui tem uma Uzi. Caraca, eu estou lotado das armas agora, mano. Olha o tamanho desse mapa para explorar, rapaziada. Que isso, velho. Toma. Nossa, esse bicho é resistente, mano. Jogar uma granadinha ali. Tome e tome. Aêêêê. Estou tomando muitos tiros. Tome. 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 Vem, vem na espadada. Ai, será que eu consigo uma espada melhor que essa, mano? Uma de ferro, sei lá. Seria interessante, mano. Tá, tem meu rifle. Opa. Nossa senhora. Beleza. O que é isso aqui, mano? Estranho, né? Vai falar que não é estranho isso aqui. Ai, o creeper, o creeper, o creeper. Beleza. Essa porta não está aberta ainda. Não posso fazer nada. Beleza. Ah, tem mais uma doze aqui. Eu posso pegar a munição dela? Algo assim? Puxa. É, não entendi muito bem. Eu acho que era para pegar a munição, só que eu estava com munição cheia, tá ligado? Mas beleza, mano. Vamos continuar explorando. Vamos mais um lugar aqui que dá para ver ainda nesse vídeo. Essa Uzi, mano. Muito massa, velho. Cara, que mod bem feito. Nem é um mod, né? Tipo, é um jogo. É um mod de Doom, na realidade. Que bagulho surreal, cara. Sério, mano. Olha um zumbizinho ali. É uma zombie girl. Ah, tem um negócio aqui, ó. De rifle. Que bom, mano. Vou recarregando minhas arminhas. Vou jogar de Uzi, mano. Eu não joguei de Uzi até agora, né? Vou pegar a Uzi. Cadê aquele portal aqui? Ah, aqui, ó. Eu não tinha entrado nele ainda. Caraca, mano. Meu Deus, eu vou morrer. Não! Não! Eu não acredito que eu morri. Tá bom, essa área é um pouco perigosa. Muito mais do que eu imaginava. Pô, a 12 é um lixo, cara. Ela não serve para absolutamente nada. Ela é muito fraca, mano. Gente, quando que eu vou... Tipo assim... Ah, eu volto aqui. Dá para salvar? Dá para salvar? Ai, meu Deus. Eu não acredito. Ah, não. Não. Não é possível isso. Eu estou sem a minha 12. Sem a rifle. Sem a AK. Não. Nossa senhora. Eu não acredito que eu estou... E, gente. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso aqui, é só falar. Eu vou estar fazendo. Que legal, cara. Muito bem feito. Matar o... Ai! Sai! Ô, louco, mano. Que medo. Pois bem. É assim que a gente termina esse vídeo. Um abraço e um beijo. Tchau. Tchau.